Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e vou passar agora uma dica para vocês da luz de óleo de um Fiat Motor Fire que está acendendo quando dá a partida de manhã. Só pela manhã, nos primeiros instantes, a luz de óleo fica acesa e faz um barulho no motor como se faltasse simplificação. Nós retiramos aqui o motor do carro, a parte de baixo do motor carro aliás, o cárter onde segurou o óleo e vou mostrar para vocês aqui o pescador do carro entupido de sujeira. Aqui pessoal, vamos reparar bem, está vendo a sujeira aqui, sujeira sólida, vou mostrar para vocês aqui, agora, está vendo, uma sujeira sólida, ok, está vendo, essa sujeira aqui ó, está tampando o pescador, certo, aí a luz de óleo de manhã não apaga, nossa é uma coisa enorme, muito grossa, muito grossa mesmo pessoal. Vamos pegar uma chave de fenda aqui, vamos dar uma raspada na sujeira, essa chave de fenda aí mesmo, vamos raspar aqui, vamos coletar um pouco da sujeira para mostrar para o pessoal aqui. Nossa, mas está tampado mesmo, hein. É impressionante minha gente, esse carro usa óleo sintético, ok, esse carro usa óleo sintético. O pessoal às vezes coloca óleo mineral e não sabe porquê. Tem um mecânico aí, algum profissional desatualizado que julga que o óleo mineral é melhor do sintético ou semisintético, mas com certeza o engenheiro quando fez o carro testou muito, fez muitos testes antes de colocar um óleo sintético, então ele sabe o que está fazendo. Então se o carro recomenda óleo semisintético ou sintético, respeita o projeto do carro, não fique inventando, não aceite achismo, ah eu acho, ah eu ouvi dizer, não, negativo. Ninguém acha nada e ninguém ouviu dizer, ok? Olha aqui pessoal, olha a crosta de sujeira que está saindo ali dentro. Com certeza o pescador está bem entupido e esse é o defeito do carro, ok? Essa é mais uma dica do Dr. Carlos, luz de óleo acendendo do Fiat Fire 1.0, no caso aqui o Uno. Um abraço a todos.